Fala meu cachorreiro, meu nome é Rafa Leixo, sou adestradora e comportamentalista canino e nesse vídeo nós vamos falar sobre matilha. Você aí sabe o que é uma matilha, óbvio né? Uma matilha é um conjunto, um conjunto de cães que vivem juntos, um conjunto de vários cães que vivem juntos. E aí, muitas das pessoas me perguntam o seguinte, Rafa, eu faço parte da matilha do meu cachorro? Gente, primeiro a gente precisa entender que a matilha ela acontece para cães primitivos, cães que convivem nos primitivos, cães que vivem no mato, cães que vivem na selva, cães primitivos. Cães que vivem, sei lá, em colônias, tá? Diferente do que a gente pensa que a matilha ela está estabelecida dentro do nosso apartamento, dentro da nossa casa, para dois cães, para três cães. Gente, esse processo de matilha ele não acontece para dentro da nossa casa, sim. E sim um comportamento o qual nós vamos condicionando o cão a ter dentro da nossa casa. E aí vem aquela pergunta, Rafa, como é que funciona uma matilha de verdade? Eles vivem em grupo, né? E eles se dividem em grandes partes e a gente pode chamar até de uma célula tática. O que seria uma célula tática? Cada cão tem a sua função dentro da matilha. Tem o cão ponteiro que faz a frente, tem o cão de alarde que faz os latidos, tem o cão da retaguarda, tem o cão do ataque, tem o cão... Então eles são completamente divididos e cada um tem a sua função aí. Dentro da nossa casa, como os cães não precisam passar por um processo de atacar para sobreviver, não precisam ir em busca de caça para alimentação, esse processo de matilha ele não existe. E aí vem aquela grande pergunta de todos vocês. Quem é o alfa da matilha? Eu não acredito muito nessa questão do alfa, não. Mas se o cachorro dentro da nossa casa, e essa questão do alfa aí é coisa para outro vídeo, se o cachorro dentro da nossa casa, ele não precisa passar por um processo de caça, de procurar alimento para sobreviver, naturalmente ele não é o alfa, ele não é aquele cachorro da frente, aquele cachorro ponteiro ou o cão de morder. E principalmente você não faz parte dessa matilha. O cachorro vê a gente como um outro ser vivo, assim como nós vemos o cão como um outro ser vivo. A gente não se sente parte daquilo. Então, tudo que acontece, toda a base comportamental que está sendo passada para os nossos cães, ou para o seu cão, ou para os seus cães, aonde você mora aí, isso é coisa de condicionamento. São condicionamentos que você criou, que você induziu, e que você reforçou que o cão aconteça, que você reforçou para que aconteça. E os cães acabam transmitindo aquilo que foi passado. Uma coisa que é bem legal de se falar é que nenhum cão faz o que não gera recompensa. Se o cão tem agressividade, ele em algum momento foi recompensado por isso. Se o cão late demais, ele em algum momento foi recompensado por isso. Voltando para a matilha. Então, quando a gente tem uma matilha, os cães se dividem e fazem o trabalho aí para desenvolver caça, para ter caça. Dentro da sua casa, dois ou três cães, não existe matilha. E eu tenho dez aqui no sítio. Eles têm uma meia matilha, vamos falar assim, né? Existem sim os cães, não para comportamentos alimentares, ok? Porque eles não precisam caçar, como eu já falei no começo do vídeo. Sim para comportamentos, eu vou falar em questão de segurança. Eles se dividem entre cães que late, cães que latem. Então, eu tenho os meus cães aí que são os cães de alarde. E eu tenho cães que são os cães, entre aspas, agressivos, caso aconteça alguma coisa, caso alguém entre aqui. Então, fique bem claro aí que esse negócio de matilha, ele existe sim para cães que vivem em comportamentos primitivos, fechou? Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte agora. Curte aqui, segue o canal e ativa o sininho aqui em cima. Não sei qual lado. Esse aqui, esse aqui. Ativa o sininho para você ficar atento e para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui para te ajudar, beleza? Compartilha esse vídeo com seus amigos aí também. Ah, e se você quiser ver o meu dia a dia com os meus cães, é só você me seguir no Instagram, arroba rafaleixo.com No Facebook também. Valeu? Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.